Beleza pessoal, nesse vídeo eu vou estar retirando esse baú, é um baú de entrega de encomendas Essa moto é uma Intruder 125, ano 2012, modelo 2013 Eu comprei essa moto e vai ser a primeira alteração que eu vou estar fazendo Eu não preciso de um baú tão grande, então eu vou estar instalando o Cicibar Chegou aqui para o mercado livre hoje e eu vou estar fazendo essa modificação Então eu vou mostrar aqui como você retirar e trocar o Cicibar Como eu já vou estar retirando o baú, vai ficar um pouquinho mais fácil para mim estar trocando as setas da traseira da moto Fique nesse vídeo que eu vou passar algumas dicas, mostrar as chaves que eu vou usar aqui também Então é isso pessoal, vem comigo que a gente vai estar trocando isso aí rapidinho e bem fácil, beleza? Vamos que vamos! Então já soltei o primeiro parafuso pessoal, na minha moto como eu disse está com o soquete 14 né Eu vou aqui em cima é o 17 Então vou estar tirando aqui Substituir aqui pelo 17 Já soltei desse lado aqui ele tem uma contraporca Vou estar soltando aqui Aqui ele também prende o escapamento né Então aqui pessoal, apertei também o parafuso né Que segura o escapamento Falta o pezinho aqui também, eu vou estar comprando amanhã Agora pessoal, nós vamos retirar esse parafuso né Que vai aqui, que segura o baú Como o baú é bem grande, eu vou pedir para o meu cinegrafista O Ilha Doido dar uma assistênciazinha aqui Se caso o baú quiser cair né Agora sim, agora saiu Passinho Parafuso 12 Aqui ele já solta a seta Já solta a seta também Tem um reforço aqui contra a porca Então é isso pessoal, retiramos o baú Então como já ficou fácil aqui o acesso também Vamos trocar a seta E já soltamos aqui o banco Então retiramos o baú Foi bem fácil Porém houve dois imprevistos Quando nós retiramos o parafuso Caiu essa espécie de arruela né Eu até achei que era uma contraporca Então eu vi que está quebrado Essa parte aqui do suporte do baú né O lado pior Foi que também caiu uma contraporca desse lado Na verdade não é bem a contraporca Essa peça né Que é na verdade Um complemento aqui do quadro Aí o que que acontece Nós vamos soldar Como eu tenho ali A nossa famosa mig Eu vou estar retirando aqui O para-lamas E efetuando essa solda Antes da gente trocar as setas Né pessoal Então vamos Vamos que vamos O para-lamas né Ele está um pouquinho amassado aqui desse lado Como nós trabalhamos com mesa de bilhar Nós temos bastante tecido aqui Já está até sujo Então eu vou deixar ele aqui Vai proteger um pouco Para não danificar a peça E vou colocar aqui um outro Pedacinho aqui Para me dar umas Batidinhas aqui de leve Até chegar no ponto Então é isso pessoal Quase um funileiro profissional Ficou muito bom Bem melhor do que estava E agora nós vamos Efetuar a solda Então é isso pessoal Já lixamos aqui Já lixamos aqui Para a solda Penetrar bem Ficar bem legal Né Aqui ele já até meio que encaixa Certinho Porque ele quebrou E está bem certo Eu vou até usar Esse imã É um imã Bem forte Aqueles que Vão dentro do HD Né Hard disk Eu vou estar prendendo Aqui atrás Né O imã Prendeu bem A peça Então pessoal Estou aproximando Aqui para você ver Ficou bem certinho No lugar Então a gente vai Encher aqui de solda Como eu disse Aqui o imã Que nós estamos usando Aqui para Segurar a peça Vai facilitar bastante O nosso trabalho Aí Certo Então vamos Soldar Né Achei que a câmera Estava gravando E não estava Na verdade Nós já fizemos A solda aqui E ficou muito bom Ficou perfeito Né Nós lixamos aqui Com a esmerilhadeira Ficou bem legal Agora nós vamos Dar um retoque Aqui de preto E vamos começar A montar novamente A máquina está até ligada Eu achei que Estava gravando E não estava Então eu fico devendo Essa parte aí da solda Mas Ficou muito bom Então é isso Vamos que vamos Ficou perfeito Ó Podem ver Parece Original Eu vou aproveitar Para já trocar As setas Né As setas estão Jogadas aqui Né Essa aqui Está até boa Daria para trocar Só A lente Né Mas como é Difícil E eu estou Com as quatro Para trocar Eu vou trocar E vou deixar Essa de reserva Beleza pessoal Então vamos lá Eu vou estar Retirando aqui O primeiro fio Aqui Então pessoal Essa parte do paralama Ela tem o encaixe Aqui em cima Que encaixa Aqui no paralama Aí Encaixou certinho Então agora A gente tem Os outros encaixes Aqui também No quadro Né Mas antes Nós vamos colocar As setas Que eu acho Que vai ficar Um pouquinho Mais fácil Né Então é isso pessoal Vamos começar A colocar as setas O William Vai me dar Uma força aqui Lembrando Que nós temos Que colocar O sissibar Que ele vai Junto Ali com a seta Né E o William Já está passando Ali o fio Na verdade Só passamos Aqui nessa saliência Né Está passando Ali Depois a gente Vai encaixar Aqui de jeitinho O William Também vai encaixar Aqui do outro lado Para a gente Encaixar também O sissibar Aqui do outro lado Aqui do outro lado Ele encaixou certinho Lá na frente Vou segurar aqui pra você Vai ficar mais fácil Pode soltar Porque o William vai encaixar O parafuso Então ele vai encaixar aqui o parafuso Que prende aqui o sissibar A seta e o para-lama Tudo junto Tudo ao mesmo tempo Conseguiu encaixar facinho Acredito que ele vai vir aqui Pro outro lado agora Encaixar outra seta Eu ajudei Encaixou certinho aqui Encaixou lá também Um pouquinho rosqueado Mas já entrou Certinho E aí 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 oi pessoal já encaixamos aí se se baixo lógico que nós temos que apertar aqui e aqui também né mas aqui a gente vai apertar depois colocar o banco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então ele já tá abrindo bastante aí você viu que quando ele entra bem certo aí ele fica bem firme que é difícil até de sair Então tem que E aí Achar a posição certinha E aí E pressionar Bastante para não sair muito fácil que não Qualquer Balançado da moto aí Ele acaba soltando E aí 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 pessoal E aí E aí E aí E aí E é isso, não sei se para instalado Agora é só colocar as lâmpadas Depois fechar aí As setas Isso aí Então é isso pessoal, colocamos as setas Está piscando aí certinho Agora nós vamos colocar do outro lado Vamos apertar Não apertar muito não, senão estoura o O negócio Tivemos um pequeno probleminha aqui Eu acho que até dá para apertar sim Mas o Sissibar Ele faltou um pouquinho aqui, está vendo? Está muito na ponta Vou tentar Passar a corda aqui Para não forçar muito E tentar puxar um pouquinho para me apertar Aí ó, já foi um teco Aí ó Aí pessoal Aqui ó O negócio aqui ó Estava bem afastado aí Quase chegou ali ó E aí pessoal Nem forcei muito aqui ó A corda não está nem tão esticada Não está forçando nada E eu consegui chegar bastante aqui ó Estava quase fora Chegou bastante aí Agora já até para pôr o banco assim A gente apertar direitinho E é isso aí E é isso aí Né Willian? Vamos lá Beleza pessoal Finalizamos as instalações das setas dianteiras Porém não mostramos o passo a passo Mostramos o passo a passo das setas traseiras Ficou muito bom Como vocês podem ver Ficou top As setas estão funcionando Certinho Seta traseira que nós fizemos um passo a passo Passamos algumas dicas Deu tudo certinho De um lado do outro Aqui na frente também Aqui na frente nós não conseguimos Mostrar um passo a passo Mas é praticamente igual As setas traseiras Espero que tenha ajudado com alguma dessas dicas Quem gostou deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo